Oi galerinha do YouTube, aqui com vocês é Miquimba Capoeira Raiz, apresentando para vocês o segundo tutorial, dois movimentos básicos, ginga e aú, movimentação e entrada de roda, vamos lá! O primeiro passo, vocês vão precisar de um xixi, não é, exatamente o que eu quero fazer. Primeiramente, vocês vão precisar de fazer a paralela. Próximo passo, perna direita e trás, e trás esquerda na frente, acima de seu nariz, que não, então que a sua vista. E você vai fazer a paralela, perna direita na frente, braço esquerda na frente, perna esquerda na frente, perna esquerda atrás, braço direita na frente. E assim você vai fazendo a traga novamente. Esse é um movimento. Próximo movimento, aú, vamos lá! Primeiramente, vocês vão colocar sua mão esquerda, com a mão interna, dentro do corpo igual a luz para a chata, e a coisa da direita. Próximo movimento, com o seu pé direita, você vai pegar a linha para a chata. Vocês vão fazer esse movimento novamente, com cada vez mais sursinho. E aí você vai fazer isso novamente, até você conseguir, puxar seu ovo perfeitamente, e com a perna esticada. Esse foi o movimento apresentado para os tezinhos. Então galerinha, esse foi o movimento completo. AU e ginga. Esses são os movimentos mais importantes. A ginga é para você fazer movimentação. E o AU para a saída de roda. Para a saída é um para entrar. Então espero que vocês tenham gostado e que vocês deixem o like.